Eita menino, suida menino, gente, vamos lá gente, vamos almoçar, deixa eu ajeitar essa câmera aqui mais para trás um pouco, galera, para ver melhor, né, agora eu vou contar aqui, eu posso falar até mais, eita minha gente, vamos lá, né, deixa eu ver, para onde é que eu começo, gente, tem umas pimentinhas aqui, eu vou, eu faço com essas pimentas aqui, pera, deixa eu dar um pausado, Se quiser, gente, cuida menino, vamos, vamos cuidar, olha, vou dar uma, cortar uma pimentinha aqui nesse prato, Cortar um, dois pimentinhas aqui, eu corto uma só, Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos, ô beleza, olha, Agora aqui, vamos dar um molhinho de peixe, né, da muqueca, olha, gente, como vocês pediram para nós fazer a muqueca, Ana fez a muqueca, olha, está muito bonita, Mas, se, Ana está ali, ela não, não quer vir almoçar, E-me, Se eu posso almoçar, depois ela almoça, ela está dizendo ali, Hum, ainda deu água na boca, como que aquele peixe, Vou botando para ali, vou me ajeitando por aqui, Cadê? Cadê a farofa? Eita, achei! Olha aí, gente, vamos lá, Farofa, gente, não vai ter feijões não, viu? O feijão estava congelado, e não deu tempo, né, de ela tirar do congelador, Então vai ser só cuscuz, Arroz, Cuscuz, arroz, E macarrões, teve macarrões também, ó, Aí teve um seguidor aí, que perguntou, Como é que faz esse macarrão tão vermelhinho? É, extrato de tomate, Extrato de tomate, Extrato de tomate nele, Aí, Tem aqui, deixa eu ver, tem mais aqui, Hum, aqui também tem, Não, isso aqui é outra coisa, Tá assim com a mão mesmo, galera, Olha, Uma fácilzinha, Pipinhozinho, Pipinho, pipinão, Tomate, Tomate de cebola tá aqui embaixo, É assim com a mão mesmo, Aqui não tem mãozinha limpa que eu lavo aí, Eita, menino, Cuida, Vem almoçar mais um miozinho, Menino, Deixa eu ver, Cuida, menino, Vem, Tem que, tem que, Olha, O perigo, Tem que balançar, Ver o suco, Suco de maracujá, Olha, galera, Tem uma pimentinha, Oh, Banana, Banana também, Deixa eu botar, Que eu gosto mais do peixe, É uma parte que eu gosto, É da cabeça do bichão, Olha, Vou mostrar aqui pra vocês, A cabeça do bichão, A cabeça do bichão não é, Eita, O derramou tudo ali, Mas tem nada não é, A cabeça do bichão aqui ó, Fica a cabeça do peixe, Já tá acolado, Tá muito, Original não, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Não tem problema não, Aqui assim mesmo, Aqui, Isso aí, Tá cheiroso, 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 Gente, É, Antes que eu esqueça, Eu quero mandar, Uns alô aí, Pessoal, Pronto, Quero mandar um abraço, Pra Cileide, E seu filho, Lucas, Mandado pelo, Eduardo, Martim, Martim, Martinello, Não é isso? Se eu errei aí, Meu amigo, Me corrijam, Quero mandar um abraço, Também pra, Arquimércio, É lá de Maceió, Nas Alagoas, E quero mandar um alô, Também pra, Lilian Rodrigues, Que ela disse, Que assiste os vídeos, No meu, Direto, Pé de um também, Beleza? Forte abraço, Cheio de um corações, E vamos, De moqueca de peixe, Beleza? Chega, Com pimenta, Cuidando, Não quer almoçar agora não, Vamos almoçar, Como bateu, Ele bateu bom, Ué? Ué? Ué. Ué? 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 é gostoso uma peça do peixe tão esperada a primeira da cabeça do peixe muito bom mesmo muito bom a pimentinha pegou 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 bom Cabeça de peixe, gente, olha. É um bom prato, né? Delícia a cabeça de peixe. Agora, que ela frita, a gente, eu gosto também que eu como os ossos assim como tudo. E ela se cozinhara, não tem como. Mas ela se cozinhara assim, eu também gosto do olho do peixe. É uma parte que eu gosto também. Melhor terminar e acabar assim um ponto final A gente vê começo e não vê fim. Eita, meu Deus. Ó, gente, a pele da cabeça do peixe, as entranhas, ó. Que gostoso. Hum, eu tentei que pegou o mesmo dentro mesmo, mas ficou bom. Lo, der, eu tentei que O que é isso? Pimentinha boa Cuidado com o peixe Por causa das escamas Viu? Cuidado dos espinhos, né? Cuidado aí Cuidado 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 Tchau. 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 Só que... Só com cabeça de peixe e um molho, eu comi uma partida de comida, tá vendo? Pronto, isso aqui já precisa para janta Vamos que vamos Valeu aí gente, obrigado por acompanhar o canal do Melzinho e assistir esse vídeo todinho E não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, beleza? Valeu, um forte abraço no cheiro do coração de todos vocês E aí E aí